Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um evento de formação continuada de professores de ensino religioso promovido pela Assintec, Associação Interreligiosa de Educação e Cultura, que é composta por mais de 20 organizações religiosas e uma equipe pedagógica formada por professores que produzem material didático para subsidiar vocês, os professores de ensino religioso, a comunidade escolar e os interessados, trazendo o conhecimento sobre a diversidade cultural e religiosa. Lembrando que não é aula de religião, estamos num estado laico, numa democracia, numa república e na escola pública o objetivo do ensino religioso é fomentar o respeito à diversidade cultural e religiosa vedado, proibido qualquer forma de proselitismo. Tradicionalmente, os eventos da Assintec aconteciam presencialmente, mas por conta da pandemia, da necessidade do isolamento social, estamos promovendo eventos online e com isso conseguimos atingir um público ainda maior pelo canal do YouTube. Bem, neste diálogo interreligioso, este evento tradicional da Assintec, que vem colocando líderes religiosos de matriz africana, orientais, indígena, cristão, muçulmano, judeus, entre muitos outros, para dialogar, temos uma temática que foi sugerida por vocês, professores, professoras de ensino religioso, que nos solicitaram que trouxéssemos um diálogo interreligioso, um evento de formação com a presença indígena, com a religiosidade indígena, com a sabedoria ancestral dos nossos povos nativos, dos povos primeiros, enfim, dos povos, os primeiros povos a estarem no continente americano, embora a gente sabe que na Austrália os aborígenas, mesmo na Europa, existem povos nativos originários, mas vamos tratar aqui da América, do continente americano. O diálogo interreligioso tem vários objetivos, além de subsidiar os professores, vem cumprir aquilo que o pensador alemão Hans King escreveu no seu livro Ética Mundial. Ele diz que nunca teremos paz no mundo, enquanto não tivermos, tivermos paz entre as religiões, e nunca teremos paz entre as religiões, enquanto não tivermos diálogo interreligioso. E aí, com grande satisfação, com grande prazer, eu que também sou adepto do xamanismo, fez o meu trabalho de pesquisa, de doutoramento, sobre o lugar sagrado Guarani, que venho também estudando, buscando um encontro nesse caminho, é com bastante prazer trazer aqui alguns convidados que vão nos agraciar com a sua fala. Lembrando que quando falamos de religiões de matriz africana, ninguém hoje em dia espera ir num terreiro encontrar apenas negros, afro-brasileiros. A religião é de matriz africana, mas qualquer pessoa escolhe. Assim como o budista não precisa ser japonês, hindu, assim como não necessariamente uma pessoa do judaísmo é um judeu etnicamente, e os cristãos, bom, o cristianismo surgiu no Oriente Médio, foi institucionalizado em Roma, enfim, é uma religião institucionalizada na Europa, mas os brasileiros, enfim, muitos povos escolhem ser cristãos. Da mesma forma, temos um movimento neo-xamânico, não só de resgate, mas de continuidade da religiosidade, da espiritualidade, da sabedoria, do conhecimento dos povos nativos que tem tanto para nos ensinar. E nós teremos conosco, neste diálogo interreligioso, Rosicler Paliano, que é carinhosamente chamada de Rosi, ela é terapeuta holística, mas também trabalha com ayahuasca. Ayahuasca, ela vai falar para nós, na sequência, sobre a sua trajetória dentro das religiões xamânicas, como ela chegou até o ayahuasca, que é um chá, uma planta indígena, mas que também já tem outros movimentos, como Santo Daime, Barquinha, o próprio ayahuasca, entre outras. Também teremos conosco o Fábio de Móvis, que o Fábio, ele tem uma editora, a editora Urucum, e além de produzir livros sobre a sabedoria ancestral, ele também dá cursos e faz vivências, ele trabalha com a medicina ancestral indígena e acabou de voltar recentemente de uma vivência na Amazônia, com os grandes curandeiros da Amazônia. Também teremos conosco a querida Adriana Zielinski, que é do terreiro de Umbanda, Tia Maria, em Pinhais. Sabemos que o candomblé é uma religião de matriz africana, mas que a Umbanda é uma religião sincrética, composta por elementos do xamanismo, das religiões indígenas, enfim, da sabedoria indígena, mas também do cristianismo, elementos do candomblé e outras. É uma religião bastante sincrética. E também teremos conosco a Margarete Souza. A Margarete Souza trabalha com xamanismo e cosmologia maia, mentora de terapeutas políticos, então também trabalha com a medicina com a sabedoria indígena, mas ela foi buscar lá na América do Norte também, ela vai falar pra gente que nós aqui temos a divisão norte-sul, leste-oeste, ocidente-oriente, isso foi criado na modernidade. Os povos indígenas são todos irmãos, então falamos dos povos do Brasil, da América do Sul, da América Central e da América do Norte. Essa divisão pra eles não existe, são povos, diferentes povos que têm elementos em comum, mas também têm algumas diferenças. Então, na nossa primeira rodada de conversa, quero convidar a Margarete Souza pra se apresentar. Tá contigo, Margarete. Obrigada, professor Eloy. Bom, meu nome é Margarete Souza, sou terapeuta holística, atuo com terapia holística, principalmente trazendo a vertente da terapia xamânica e recebi o título de mulher medicina, que é um título que eu recebi dentro dessa tradição nativa originária norte-americana. Já caminho aí, né, dentro do xamanismo norte-americano, já uns 25, 26 anos e fui iniciada pra ser condutora de cerimônias e também como terapeuta xamânica, né? Então, a gente passa por vários ritos pessoais, ritos coletivos, vários treinamentos pra poder estar exercendo, né, esse papel de mulher medicina. Então, eu tô aí nessa caminhada já faz um tempo e é uma honra estar aqui podendo falar sobre esse xamanismo norte-americano. E como você mesmo falou, né, professor, não existe essa divisão pros povos originários, né? A gente fala, ah, América do Norte, América Central, América do Sul, pra todos os povos originários das Américas eram consideradas as ilhas das tartarugas, né? Todas as Américas. Então, eles tinham essa consciência de um continente só. Que bacana, Margarete, seja bem-vinda. Agora, quero passar a palavra pra Rosi, vou chamar ela de Rosi, porque eu já tive com ela numa vivência também da Jurema Sagrada, da consagração da Jurema Sagrada, mas a Rosi Clare Paliano, então, a querida Rosi, pra se apresentar pros nossos professores. Eu sou aqui do Instituto Xamânico Onachi Okan. Onachi Okan significa caminhos do coração. É uma palavra que vem da origem yorubá. Então, se você seccionar essa palavra, é oná, é caminho, dê, para, é o ti, e okan é coração. Então, nós colocamos caminhos do coração como sendo o nosso segmento, né? E aí, eu sou terapeuta holística, né? Dentro desse espaço e condutora de cerimônia com ayahuasca. Então, nós temos aqui uma série de estudos e práticas terapêuticas, vivências, que trabalham no alto ponto com o conhecimento. Bem bacana, oi, ayahuasca. Muita gente tem curiosidade, muitos professores são curiosos de como que funcionam os rituais com ayahuasca. E agora, quero passar a palavra também para um grande artista, porque eu andei olhando os trabalhos dele, são maravilhosos. Esteve na Amazônia, vai poder falar pra gente disso, pra se apresentar, nosso querido Fábio Gimóvis. Eu sou artista visual, escritor, pesquisador de xamanismo, e nessas pesquisas, elas me levaram por muitos caminhos que foram se complementando na medida em que as diversas culturas em que o xamanismo se manifesta foram sendo cada vez mais transpostas para essa realidade que a gente tem hoje. E aí, eu vejo o meu trabalho como essa forma de transposição, de mergulhar nesses saberes ancestrais, nesses saberes tradicionais, e fazer essa ponte para aquelas pessoas que não têm esse contato direto com essas manifestações. E é dentro dessa pesquisa sobre a cosmologia, principalmente dos povos da Amazônia, que eu desenho esse principal trabalho. E produzo tantos materiais, como vocês podem ver aqui atrás de mim, que são algumas telas, como livros, como vivências, como cursos, voltados para essa questão do xamanismo e desse estudo da cosmologia, de como ela se insere na vida dos povos indígenas, a partir de suas relações com o meio, e acaba influenciando todas as suas interações, tanto com a comunidade quanto com o mundo. É uma crença manifestada que se torna viva. A gente costuma falar muito em mitologia. E quando você convive com os povos indígenas, você tem o que seria uma mitologia viva. É uma crença que se manifesta no dia a dia, no cotidiano. Essa presença do sagrado a todo instante. Que bacana ouvir isso, Fábio. E legal que depois a gente vai ver aqui na descrição, um tato de todos, de todas. Inclusive, o pessoal sempre pergunta muito de material indígena. Tem, inclusive, na editora do Fábio, além de livros sobre a sabedoria, também tem livros infantis. Vamos deixar na descrição do vídeo para vocês. E agora, falar com a minha querida amiga, professora, pesquisadora e também mãe de santo, Adriana Zielinski, do terreiro de Umbanda, Tia Maria e Pinhais. Adriana, se apresenta para os nossos professores. Olá! É muito agradável estar com todos vocês. E hoje, eu, Adriana Zielinski, sou pesquisadora, sou mestre, caminhando para o doutorado e a minha temática de pesquisa é a Umbanda, seus rituais. E a minha pesquisa dentro do mestrado foi observação participante, por ser mãe de santo. Eu nasci dentro da Umbanda, então eu não segui nenhuma outra religião. Muitos Umbandistas seguem duas religiões, é natural isso. Em função até de alguns preconceitos relacionados à religião brasileira, que é a Umbanda, ou de matriz africana, que é o candomblé, e outras tantas, porque não é só o candomblé, é de matriz africana. E alguns Umbandistas têm, então, duas religiões. Mas eu segui só a Umbanda, sigo até hoje, desde que nasci. Então, hoje vamos conversar um pouquinho sobre a religiosidade, e a religião de Umbanda e as suas relações com o xamanismo, com os povos originários. O que tem a ver a Umbanda com tudo isso? Que bacana, que bacana. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a disponibilidade de vocês, muito gentilmente, toparem, estar aqui, socializando seus conhecimentos, sua trajetória, com os professores de ensino religioso, que tanto anseiam por conhecer a sabedoria indígena. Eu costumo sempre fazer a diferenciação, que o nome religião vem de religar, e aí, muitas vezes, as pessoas dizem, mas eu não sei se é religião. Assim como os Rosa Cruz e Sei-Tionoye, muitas vezes, também, ficam pensando, é que religião é uma palavra bastante judaico-cristão, greco-romana. O budismo nem se enquadraria, que não tem um Deus para cultuar, enfim. Mas nós usamos a palavra religiosidade para ter uma moeda aqui de troca, ou religiosidade, ou espiritualidade, ou vivência, ou sabedoria, depende como cada um adota. Inclusive, o Nandereko, que é a minha pesquisa com os Guarani, Nandereko não seria a religião Guarani, embora seja a religião Guarani, Nandereko é o modo como nós vivemos, ou o modo como o Guarani vive. Inclusive, o Fábio já falou um pouco disso. Você não vê isso como uma crença, mas uma forma como eu vivo. Claro que inclui a crença, a cosmologia, mas tem essa questão mesmo dos povos indígenas verem o sagrado em tudo. Não é o sagrado e profano, mas tudo é sagrado. Todas as fases do dia a dia, as vivências. E é nesse sentido que acho que a nossa primeira questão aqui para passar para vocês conversarem com a gente é, o tema seria mais ou menos assim, a presença da sabedoria indígena, ou poderia falar religiosidade, espiritualidade, mas a sabedoria ancestral indígena dentro da cultura, dentro da religiosidade brasileira. Nós temos aí muitos movimentos, cada vez mais crescendo. Então, assim, acho que podemos seguir o mesmo caminho. acho que eu comecei com a Margarete. Então, Margarete, como que você vê a presença da sabedoria indígena, seja ela maia, aí em Casteca, ou norte-americana, dentro da cultura brasileira? Suas experiências, como as pessoas que te procuram, o que elas buscam? E aí também falar um pouquinho sobre a questão de lugar sagrado, que é um dos conteúdos que os professores desenvolvem, rituais, se você puder falar para a gente, então, de lugares sagrados, rituais, símbolos, ética, preceito ético, cosmologia, enfim, dentro, que aí os professores conseguem transformar isso em aula. Então, Margarete, como que você vê essa presença dentro da cultura brasileira e como que dentro dos teus estudos, enfim, dos teus trabalhos, está essa questão dos símbolos, dos rituais, da sabedoria, lugar sagrado, temporalidade, entre outros. Então, vamos lá. Bastante coisa, né? Mas eu vou tentar resumir um pouquinho aqui. Quem me conhece, aí já sabe que quando eu começo a falar não paro mais, né? Mas vamos lá. Quando eu falo de xamanismo, aliás, o termo xamanismo, ele vem da Sibéria, originalmente vem da Sibéria. E de um tempo para cá, desde a década de 60 para cá, generalizou-se o termo xamanismo como tudo que vem dos povos originários, dos povos nativos, né? Por isso que quando as pessoas falam nossa, você é uma xamã, falei, não, eu não sou uma xamã. Dentro da tradição nativa norte-americana, a gente não tem essa nomenclatura de xamã, né? Seria mais adequado e mais assertivo usar essa terminologia somente para os homens e mulheres de conhecimento da Sibéria, tá? E aí, quando eu entendo o xamanismo, eu entendo que não é algo que eu tenha que conhecer, porque, na verdade, o xamanismo é um acesso. É um acesso à conexão que nós, desde sempre, temos com tudo que existe, com todos os reinos, com todas as formas de vida, né? E que nós teremos para todos sempre, né? Então, dentro da tradição, pelo menos a tradição que eu sigo, eu acredito que todas as tradições tenham esse fundamento, que é a conexão com todos os seres, entendendo-se parte desse todo, né? Dentro da religiosidade nativa norte-americana, eles têm sete cerimônias, que são sete cerimônias principais, e essas cerimônias, eles fazem essa conexão com o todo. Então, na verdade, todas as vezes que eles se veem à parte, ou seja, agredindo os outros reinos, tem aqui o reino animal querendo participar também, estava até quietinho aqui os gatos, agora eles começaram a querer participar aqui também, Então, dentro dessas sete cerimônias principais, todas elas vão, de alguma forma, te conectar de novo no seu lugar dentro do todo, né? Vai te conectar novamente com a consciência de que você faz parte do todo. E aí parte-se do princípio que quando eu tenho a consciência de que eu faço parte do todo, Então, os animais são os meus irmãos, as águas são como o meu sangue, né? As árvores são o povo em pé que estão ali, o povo vegetal, as rochas, o povo mineral que trazem todas as memórias da Mãe Terra, todas as informações desde o início estão ali. Então, eles utilizam esse religare, essa conexão com o divino, através dessas sete cerimônias principais. Quais são essas cerimônias? A principal é o cachimbo sagrado, o xanupa, é a primeira e a principal, é a mais importante dentro dessa tradição, onde eles conectam o fornilho com a haste, formando realmente a conexão do masculino e do feminino, ou seja, das polaridades internas do masculino e do feminino. nós temos a tenda do suor, que é uma cabana, que a gente faz na mata, onde tem pedras quentes que a gente coloca lá dentro. Em muitas tradições originárias do mundo inteiro, a gente vê esse processo do suor, da purificação, que é uma purificação de toxinas físicas, mentais, emocionais e espirituais, sempre considerando essas quatro vertentes. Nós temos aí a roda de cura, que é uma roda de pedras, onde a gente traz também o equilíbrio e a cura para restabelecer a saúde. Nós temos a busca de visão, que é uma cerimônia individual, onde a gente fica na montanha quatro dias, quatro noites. Rito de passagem, quatro dias e quatro noites, dentro da caverna. Temos a cerimônia do bastão da fala, que é uma forma de você poder expressar com a sua voz do coração. E é uma das principais que até tem ainda hoje, eles mantêm essa tradição, que é a sandance, que é a dança do sol, onde eles se reúnem uma vez por ano para poder entregar à terra tudo o que a terra nos dá. Então, a religiosidade, a espiritualidade tem muita conexão com a consciência de estar fazendo parte do todo. E toda vez que eu agrido um animal, que eu agrido a natureza, que eu faço alguma coisa para todos esses meus irmãos e irmãs, eu estou fazendo para mim mesmo. Então, essa é a consciência principal dentro dessa tradição xamânica norte-americana. Que bacana, Margarete! O Galo falou que os rituais são vários rituais e os professores conseguem perceber como eles podem transformar isso em aula. Bom, eu vou, então, antes da que a gente for aqui conversando, estou recebendo algumas perguntas e aí vou passando para vocês. Rosi, Rosi Clare, mas enfim. Rosi, conta para a gente aí como que você chegou ao ayahuasca, o que é... Os professores muitas vezes não sabem, né? Mas o que é o ayahuasca? O que tem de indígena no ayahuasca? A relação aí com a sabedoria ancestral? Então, assim, eu vou contar a minha trajetória e, consequentemente, vai se explicando um pouco dos rituais, ok? Então, assim, eu estava estudando yoga e lá, em 2001, quando eu me formei na faculdade espírita, no último dia de aula o professor falou para mim, se vocês estão buscando autoconhecimento, vocês precisam conhecer o ayahuasca. Mas eu não falei nada disso aqui em sala de aula, ele comentou. Porque existia uma série de questões que envolvem essa ritualística, né? E com aquilo, eu saí, eu era uma buscadora em 2002, por aí, eu fui me interar onde que eu poderia entrar para conhecer essa medicina. e eu conheci ali o Santo Daime. Por que o Santo Daime? Porque dentro da história do Santo Daime existiu uma comunhão entre os saberes ocidentais e os saberes indígenas. E ali, o precursor dessa sementinha que hoje se espalhou pelo mundo, ele foi trazendo esse saber indígena e veio codificando dentro de ritualísticas e cerimônias para poder repassar todo o conhecimento indígena, até porque essa pessoa que é o mestre Irineu, que se fala muito, ele era um negro em 1920, né? E ele passou por muitos preconceitos. então o que que ele fez? Ele fez um sincretismo com as tradições cristãs. Então o Santo Daime ele traz esse veio do cristianismo dentro do seu conjunto de ritos e práticas. E ali eu comecei a participar e foi uma viagem como que eu vou dizer assim para a lua, né? Porque a medicina do ayahuasca ele é um expansor de consciência. Então ele expande e ele abre para a nossa consciência tudo aquilo que está dentro. todo o conceito as crenças as nossas limitações e ele vem trazendo para que a gente possa olhar para isso e a partir daí ter o nosso entendimento. Então eu comecei dentro do Santo Daime e me fardei os ritos do Santo Daime eles têm eles são bem rígidos é uma doutrina, né? Então ela ela tem uma divisão de homens e mulheres de mulheres jovens anciãs dentro da sua ritualística para poder se preservar a energia individual de cada um e para que cada um possa acessar aquilo que de fato faz sentido. E ali eu fiz esse mergulho eu passei aproximadamente uns cinco anos dentro da doutrina do Santo Daime só que depois eu senti que aquele expansor de consciência ele podia me levar para mais lugares e como eu estava dentro de um segmento religioso existiam limitações então eu saí e fui beber de outras fontes então eu fui estudar os orixás e ali eu fiz passei também pelos ritos de iniciações dentro das tradições africanas passei também pelo mesmo momento de me sentir limitada dentro desse conjunto de crenças e eu a partir desse momento que eu saí deste estudo com os orixás eu passei a trilhar o meu caminho individual eu entendi que o sagrado ele estava dentro de mim ele não estava em lugares e que a medicina indígena que é o ayahuasca que é uma é um chá é uma decocção de duas plantas a chacrona que é a folha e o jagube que é o cipó ele é é uma medicina que vem sendo ferventada né ela tem toda uma ritualística um preparo pra você se obter essa medicina você tem um trabalho aí de aproximadamente uns 15 dias e você vai é reduzindo até que você chega no elemento que é o expansor de consciência né e aí eu passei a trabalhar com as medicinas junto com o meu marido que também é é desse mesmo segmento como condutores de cerimônia e aí nós trouxemos essa esse desenho juntando todos os elementos os elementos indígenas os elementos cristãos os elementos do candomblé que na verdade ele compõe o todo e que se você for falar das ritualísticas indígenas eles estão trabalhando e honrando a natureza se você for para o candomblé é a honra aos elementos da natureza então nós estamos permeando a mesma a mesma conversa né e através desse expansor de consciência e da crença de cada um a gente vai tendo acesso cada vez mais dentro de nós e esse expansor de consciência ele trabalha também a nível atemporal então é é como se você tomasse uma medicina e você despertasse uma memória de um ancestral seu e que vem veio no teu DNA mas que você conseguiu despertar ela através de uma medicina indígena então é é algo que a ciência está começando a destrinchar e a estudar mas que de fato você só vai conseguir ter essa experiência experimentando olha que bacana você eu vou esperar nós terminarmos a primeira rodada e aí eu já anotei algumas coisas para passar para vocês mas faz muito sentido inclusive pelas minhas próprias experiências bom Fábio de Móveis que conta para a gente sua história sua trajetória e fala da sua experiência recente na Amazônia também fala da sua editora do seu trabalho inspiradíssimo com os povos indígenas sabedoria ancestral e essa transposição o professor de ensino religioso faz transposição das religiões a algo escolar e você também faz uma transposição da sabedoria para as pessoas que não têm a mesma oportunidade não são tão aventureiros aí como você enfim e que também tem essa é uma busca né você encontrando um caminho fala pra gente exato é uma é uma busca né é só pegando um um gancho da Rosina que ela falou da busca dela e dessa redescoberta né do sagrado dentro de si a gente quando tá com raiva a gente se torna raiva né quando a gente tá feliz a gente é a felicidade e quando a gente toma consciência do sagrado a gente é esse sagrado né então ao tomar consciência desse sagrado a gente começa a partir pra essa expansão e aí tem-se essa conexão com o todo pegando a fala da Margarete e antes de entrar nessa minha caminhada deixa eu só fazer uma conexão com a atualidade que foi a sua primeira a sua primeira pergunta que é o seguinte a gente teve lá nos anos 70 uma teoria chamada teoria de Gaia que caiu depois em desuso por vários preconceitos e agora retornou com uma força imensa essa teoria de Gaia que fala sobre a terra ser esse grande organismo vivo que vive em uma simbiose né que faz essa simbiose com todos os seres vivos e ao se tratar de um organismo vivo homoestático a gente tem essa conexão direta tanto conosco com o nosso próprio corpo e com todas essas relações principalmente dentro do xamanismo então se você pegar o que a ciência agora né a ciência do sistema terrestre popularmente chamada de teoria de Gaia o que eles estudam é o que a gente encontra dentro da sabedoria dos povos originários que é essa conexão com o todo a gente não tem espaço para visão dogmática e para fundamentalismo a gente tem uma cooperação um sistema que valoriza a comunidade e quando você tem um sistema que valoriza a comunidade você trabalha dentro do amor e trabalhando dentro do amor você está integrado e se integrando ao meio na natureza a gente vê que essa questão da cooperação ela é a lei máxima tanto é que quando a gente pensa assim nas árvores fungos a gente tem todo aquele sistema micelar que é o sistema de comunicação entre as raízes formado aí pelos fungos que fazem essa transmissão um elemento uma árvore ajuda a outra uma planta ajuda a outra e é toda uma troca de comunicação e uma troca de informações se você tem em algum momento um elemento um indivíduo que se sobressai porque tem pensamentos egoístas e quer acumular mais do que os outros isso é considerado uma doença por outro lado na nossa sociedade a gente vive um paradoxo porque vivemos um sistema que estimula a acumulação de bens estimula competição estimula você se sobressair em cima das outras pessoas sendo que isso na natureza é considerado uma doença e aí se você pegar como exemplo no nosso corpo que tem trilhões de células quando uma célula tem um comportamento desse o que é que acontece um tumor então só aí fazendo essa relação você vê como esse comportamento é doentio bom retornando agora para a minha vivência eu fiz uma uma imersão uma não já são várias com os povos lá da Amazônia mais especificamente com a etnia Xanenawa essa etnia ela é do tronco linguístico plano então esse tronco linguístico ele pega toda a região lá do norte da Amazônia então a gente tem os com algumas pequenas variações principalmente nas nomenclaturas dentro dessa dentro desse sistema de crença dentro dessa cosmologia a gente tem alguns rituais o o rapé o ni o ni o niayahuasca como a Rose falou os banhos os rezos e aí é interessante notar que os rezos eles são usados a palavra rezo é usado no sentido de verbo também você vai rezar a pessoa e aí na formação por exemplo do pajé a gente tem as cerimônias de pajelança tem-se um ritual mais longo em que são basicamente cinco etapas em que se começa pelos cantos quem são os cantores a parte musical eles são chamados de tianás quando eles ficam só com a parte musical mas um pajé ele passa por essa parte de reconhecer os cantos e aí em cada uma dessas etapas tem-se alguns símbolos então depois vem o sopro que é feito com um instrumento como esse daqui em que o pajé sopra por essa extremidade e essa outra extremidade vai no nariz da pessoa e o rapé ele é uma das medicinas sagradas também feita com as plantas a seguir eles passam para a próxima etapa que eles chamam de etapa de umai que é a onça e em cada uma dessas etapas alguns desses símbolos esse daqui é um colar com dente de onça então o pajé vai formando e integrando essas esses universos na medida em que vai estendendo o seu saber e se conectando com essas diversas energias e forças da natureza que representam arquétipos e uma vez que representam arquétipos a gente tem a noção de que arquétipos são universais não dependem de cultura ou a compreensão deles ela se estabelece de uma forma a expandir o seu campo de atuação então o pajé passa pelo canto pelo sopro pela força da onça a seguir a próxima etapa ele passa pela força do tetepauã que é o gavião real e aí a gente tem aqui uma das penas desse gavião também popularmente chamado de arpia que é um dos animais sagrados para eles também por tudo que representa e por essa questão da dimensão da visão que alcança também locais e pontos de vista que não são naturalmente alcançados e a última etapa chamada de ubi é que é a serpente a cobra a jiboia então dentro dessa etapa um dos símbolos que eles utilizam são alguns colares com ossos da coluna da jiboia e na medida em que se passa por todas essas etapas de formação com uma dieta específica com acompanhamento dessas medicinas do uni do rapé dos banhos rituais com as plantas tem-se um processo de formação e na medida em que você tem completo esse processo você se assenta sobre um tripé formado por ancestralidade territorialidade e oralidade e esse acesso você tem as narrativas míticas integradas a esse tripé e uma forma de passar para a sua comunidade esse cuidado essa forma de atenção e essa forma de relação da vida de cada pessoa dentro da comunidade como símbolos principais a gente tem as pinturas corporais então as pinturas corporais muito tempo se falou sobre que os povos originários são ágrafos não tem escrita porém se você considerar a escrita só do processo formal realmente não tem só que a escrita é muito mais do que isso então quando a gente considera que esses grafismos pintados sobre a pele trazem histórias contam narrativas míticas e representam toda uma ancestralidade você está falando de um processo de escrita que se estende ao longo de gerações e permanece intacto que é algo muito difícil da gente imaginar na nossa sociedade em que o processo de escrita ele é uma extensão da memória como que você pensa um povo que não tem essa extensão da memória para os livros essa chamada pele de Patel então esses quenês como são chamados esses grafismos cada um deles tem uma simbologia um significado e diante de cada cerimônia são feitos e preparados e aí o pajé também aprende toda essa essa fundamentação para que ele seja esse depositário fiel de todo esse saber de todo esse conhecimento eu acho que é isso para não me estender muito para a gente também abrir daí depois para as outras perguntas cara que bacana que bacana que coloquei aqui no grupo para os colegas de equipe que conhecimento porque é bem dentro do que os professores trabalham a gente trabalha textos orais e escritos e a gente fala da oralidade e tal agora você trazendo essa questão da pintura corporal além dos rituais da tua vivência depois a gente vai eu vou deixar ali o link também da tua editora para os professores buscarem os livros e ter os materiais na sequência daí nós fazemos mais uma rodada retomando alguns assuntos e agora vou passar para a minha querida Adriana Zielinski Adriana Umbanda é uma religião de matriz africana? A Umbanda tem elementos indígenas? Quais são os rituais da Umbanda? Qual a diferença sobre umas questões primordiais para os professores entre Umbanda e Candomblé e como que a sabedoria indígena está presente dentro da Umbanda? Então a Umbanda é uma religião brasileira que recebe influência de matriz africana recebe influência indígena recebe influência católica cardecista oriental mas as principais as principais e que você encontra em praticamente todos os terreiros é a matriz africana indígena católica e cardecista os terreiros eles não são iguais por conta dessas quatro matrizes algumas alguns dirigentes mães de santo pais de santo eles vão tocar a sua Umbanda conforme aprenderam eles aprenderam assim como eu aprendi na oralidade de forma geracional então normalmente os terreiros nascem em pequenas garagens um cômodo da casa e isso mistura o sagrado e o profano então os terreiros eles não são os rituais eles são semelhantes eles não são iguais em todas em todas as Umbandas em todas em todos os terreiros de Umbanda por conta destas quatro matrizes principais então se o dirigente a dirigente recebeu mais conhecimento da matriz africana ela vai se aproximar ao candomblé que é uma outra religião se ela recebe mais conhecimento indígena ela vai ter uma Umbanda muito próxima da religiosidade indígena e assim com a católica o sincretismo é mais presente se ela tem mais conhecimentos relacionados ao catolicismo então vai depender muito do que ela aprendeu vocês vão encontrar muito as mães de santos os pais de santos da Umbanda dizendo assim a minha raiz ou seja aquilo que eu aprendi do meu mais velho aquilo que eu aprendi da minha mais velha então quando eu digo que eu aprendi da minha mais velha a mãe de santo o pai de santo é considerado uma biblioteca viva o mais velho e por esse caminho do mais velho dos saberes do mais velho ou da mais velha é pautado uma forma de viver diferente do que se vive aqui fora eu costumo brincar com as pessoas de que se o ônibus esse ônibus que todo mundo pega se ele fosse um bandista ou candomblessista não teria aquele banquinho lá determinado para o idoso não há necessidade porque ele terá lugar sempre então o valor a valorização pelo mais velho como um conhecimento uma biblioteca viva e aí essa transmissão na oralidade leva bastante tempo para se constituir uma mãe de santo um pai de santo então não é assim quando a pessoa define que quer né eu nasci dentro do terreiro mais de 50 anos que eu sou de terreiro mas eu entrei dentro das sessões do desenvolvimento mediúnico há 35 anos vai para 36 já sou mãe de santo há mais de 20 mas eu não queria ser por conta da responsabilidade de trazer o conhecimento e transmitir na oralidade de uma forma assim idêntica ao que eu aprendi da minha mãe da minha mais velha e é muito difícil porque quando você tem os conhecimentos umbandistas você precisa ter do conhecimento indígena conhecimento de muitas ervas que elas servem para banhos defumações remédios né então é um conhecimento muito amplo aí relacionado da matriz africana conhecimento dos orixás relacionados cada um com algum espaço da natureza né que a umbanda ela não trabalha só dentro do terreiro é além do terreiro é na natureza porque nós somos parte da natureza né fazemos parte desse todo e o todo está em nós é a umbanda trabalha muito com a sustentabilidade então se eu preciso de uma erva eu preciso ensinar para os médiuns da casa para os adeptos que ele precisa plantar essa erva no seu quintal então ele vai conhecer as propriedades daquela erva daquela daquela raiz daquela planta vai conhecer vai entender para que que serve e vai valorizar aquilo como remédio como uma defumação enfim algo que ela vai utilizar dentro da sua ritualística então sem as ervas não existe a umbanda bem como o candomblé que é uma outra religião que também sem as ervas não existem não existe o candomblé então são duas religiões diferentes a umbanda ela é ela tem incorporação de espíritos vamos falar de uma forma bem simples ela tem a sua ritualística e ela tem incorporação de espíritos a criança o Cosme Damião que chama e fazendo um sincretismo o Ibegia Ibejada que é a criança o caboclo e o preto velho basicamente esse tripé da umbanda simboliza o início que é a criança o caboclo que é a idade do meio e aí o mais velho que é o preto velho então existe um tripé dentro da umbanda mas existem outras entidades espirituais espíritos que incorporam no médio por isso ele precisa de um desenvolvimento mediúnico e é muito longo até que ele vai tendo aprendizado aprendizado até que um dia o dirigente o mais velho a mais velha vai constituí-lo como mãe ou pai de santo e aí sim ele poderá ter o seu terreiro isso é umbanda o candomblé outra religião de matriz africana que dos tempos coloniais também teve influências indígenas dos povos nativos então em muitos momentos nós vamos escutar que o candomblé e a religião de matriz africana ela não é só o candomblé tem candomblé tem o xangô tem o batuque então são várias nomenclaturas por conta até das questões coloniais que os escravizados vieram de vários lugares basicamente de quatro lugares da África e se formaram então aqui no Brasil as religiões de matriz africana e elas tiveram influência dos povos nativos também então o candomblé ela tem uma ritualística bem diferente da umbanda ela trabalha com os orixás especificamente não são com entidades espirituais com caboclo preto velho são os orixás então tem uma sensível diferença aí e na ritualística a diferença é bem grande das religiões de matriz africana então o que eu queria pontuar relacionado a umbanda é a utilização das ervas a ritualística a simbologia que tem dentro de cada terreiro e enquanto eu ouvia os colegas falando da religiosidade das ritualísticas eu me senti pertencente a cada espaço a cada em dado momento né como uma teia né que Gertz fala que é uma teia e porque é tudo é tudo interligado e a umbanda ela ela tem muito disso de receber influências das outras religiões né então com essas influências cada um cada umbanda tem a sua ritualística agora a matriz africana e indígena a católica e o kardecismo são presentes em todas elas umas mais outras menos mas em todas elas que bacana Adriana e uma das questões que é muito importante para nós a ideia de conceito as religiões de matriz tanto indígena como africana são as que mais sofrem preconceito são colocadas como misticismo de repente mas a gente acaba percebendo o quanto de racionalidade inclusive de proximidade com a ciência ouvindo a fala de vocês eu me lembrei quando eu estava no ritual com os guaranis e o Avajú Potan que é um pajé guarani contou que quando expulsaram o Chumé que é o grande herói civilizador guarani ali de onde fundaram Curitiba o cavalo babão ali no largo da ordem quando expulsaram ele falaram para ele assim agora vocês vão embora e ele falou nós vamos voltar os bandeirantes falaram como assim vocês vão voltar pegar as armas vocês não vão voltar nós vamos fundar Curitiba ele falou nós vamos voltar no filho dos teus filhos nós vamos voltar nos netos dos teus bisnetos e o Yanderekó o modo de ser guarani vai continuar então na fala de vocês dá para perceber eu me senti um pouco assim quando encontrei o caminho da sabedoria indígena como voltando não sei se vocês também se sentem assim voltando trazendo a sabedoria ancestral como um resgate como até a Margarete falou da questão até do DNA bom agora eu queria acho que nós já estamos aí com praticamente uma hora quase uma hora de conversa passar para vocês novamente a palavra para se despedirem para fazerem suas considerações finais mas também para falarem para a gente a questão do preconceito como que vocês veem a necessidade do diálogo se é importante ou não o diálogo interreligioso se é importante estarmos fazendo esse diálogo levando para a sala de aula esse conhecimento indígena e como que a gente pode vencer o preconceito como que a gente pode dentro da escola pública dentro da sala de aula desconstruir esses fake news agora uma linguagem mais moderna desconstruir essas falsas verdades e com isso superar o conceito eu acho que podemos retomar a partir como começamos né Margarete como que você vê essa questão aí do preconceito que ainda existe como a gente pode desconstruir e também fazer suas considerações finais eu acho que a escola é um dos lugares mais importantes de construção de caráter do humano e eu acho que é de fundamental importância poder ter esse diálogo aberto do conhecimento além da questão de dogmas de crenças de cada um ter esse conhecimento histórico né do xamanismo dos povos originários da umbanda das religiões de matriz africana das cerimônias de ayahuasca essa pluralidade né trazer para para os jovens né trazer olha nós temos todas essas opções de conexão com o divino com o sagrado né e que cada um possa através do seu sentir através do seu coração seguir esse caminho né muitos caminhos levam de volta a casa do pai né como diz na base do cristianismo né então conforme aquele caminho que chama mais o teu coração é o caminho que vai te levar ao divino né e eu acho muito importante também desmistificar essa questão do espiritual como está fora como está longe né não nós somos seres espirituais vivendo uma condição humana então eu acho que a primeira coisa antes de falar em religião é desmistificar essa questão de que o espiritual está fora que é algo que está desconectado de nós não nós somos espirituais né então trazer essa consciência essa fala eu acho que é uma forma de de combater porque tem tem sim tem bastante preconceito mas eu acho que o preconceito é mais pelo pelo desconhecimento né dessa estrutura do fundamento do que necessariamente achar que é uma coisa que vai vai prejudicar né que é algo que vai prejudicar ao contrário é algo que vai te conectar ao teu sagrado em si em si mesmo qualquer vertente religiosa espiritual que seja eu acho que é isso bacana obrigado Margarete por você ter aceitado tão prontamente a Rosi passou teu contato você prontamente já aceitou nós também vamos deixar na descrição do vídeo aí teu contato teu site link redes sociais para as pessoas que quiserem conversar contigo saber mais tenho certeza que os professores aí todos ficamos provocados o evento inclusive não tem a função de responder todas as questões mas de desmistificar um pouco mas provocar reflexões e busca que o professor venha pesquisar mais vá de atrás e comece aí a partir do que vocês colocaram trazer para a sala de aula esses elementos Rosi querida Rosi você que já passou por várias como disse o Santo Daime também traz aí elementos também da matriz africana como que você vê essa questão do preconceito qual que é o caminho e qual a importância do diálogo para a gente superar tudo isso então eu lembro que lá na minha trajetória de estudante era só matriz católica a gente bebeu muito do cristianismo e na minha caminhada eu não me senti tocada o sagrado não me tocou dentro dessa tradição e aí eu fui buscar porque eu tinha essa liberdade na minha família e hoje eu tenho uma filha que está no sexto ano e esses dias ela veio com um material onde falava eram textos belíssimos eram textos soltos que falavam sobre os índios e falavam sobre os negros e as tradições de matriz africana eu fiquei encantada eu falei assim nossa se eu tivesse tido isso na minha infância talvez a minha trajetória tivesse sido um pouco diferente né mas então eu quero deixar aqui que é o o mais importante de toda essa trajetória da religiosidade e que eu gosto de colocar como espiritualidade é a conexão com a natureza pra mim a minha espiritualidade é a minha conexão com a natureza a minha natureza ela faz parte da terra do fogo da água e do ar então se eu olhar pra todo mundo e entender que somos todos iguais fazemos parte dos mesmos elementos mas temos caminhos diferentes a seguir pra poder nos religar com o nosso divino que que o divino não está lá fora não é um Deus que está lá na vertical numa extremidade e eu aqui numa outra ponta não nós temos que pensar num num segmento horizontal eu quero que o o meu companheiro caminhe do meu lado eu não quero que a minha amiga caminhe nem na minha frente nem nas minhas costas caminhe do meu lado então essa essa esse caminho ele tem que ser na horizontal né e pra dentro e eu sou assim devota da natureza seja ela o nome que ela tiver e e dentro da natureza eu encontrei né um veículo que me conduziu ainda mais pra dentro de mim que são as medicinas indígenas e aí como que é você nasceu no Brasil mas você não honra a tua ancestralidade que é brasileira então isso é importante trazer para os alunos vão pesquisar vão buscar dentro da das matrizes que que compõem essa estrutura brasileira qual é o segmento que te toca mais eu acho que é isso quero agradecer pelo convite eu gostei muito de ouvir o teu relato aí da tua filha de sexto ano a gente faz com muito amor o material agora tem as aulas gravadas e aulas remotas e a gente tem explorado tanto na prefeitura de Curitiba enfim no estado do Paraná outras prefeituras a gente tem procurado muito o apoio da Sintec cada vez mais levar de fato diversidade levar diversidade religiosa pluralidade conhecimento que nos liberta dos preconceitos bem Fábio você esteve aí na Amazônia conhece outros povos e a realidade dos povos indígenas não é fácil no Brasil está cada vez mais difícil por sinal e você que escreve é um escritor pesquisador tem uma editora cumpre inclusive um papel fundamental a gente precisa publicar cada um dos professores estar em contato com esse conhecimento Fábio fala pra gente como que você vê essa questão do conhecimento sobre a diversidade religiosa a importância da valorização da sabedoria indígena e como que a gente pode romper com o preconceito chegar ao diálogo eu penso que mais do que nunca eu gosto de um termo que o Edgar Morin utiliza que é reenraizamento terrestre mais do que nunca isso é necessário e à medida que a gente vê essa abertura como essa oportunidade que a gente está tendo hoje aqui de conversar sobre diversidade e pluralidade esse reenraizamento ele vai nos conectar a uma infinidade de raízes e de outras culturas de outras crenças de outras formas de ver e interpretar o mundo a gente tem historicamente um período chamado antropoceno e começa a se falar em um período agora de ecoceno em que a gente sai de uma de uma busca por um desenvolvimento por uma exploração de recursos naturais para um pensamento de manutenção da vida e esse pensamento de manutenção da vida está intimamente ligado com essa diversidade com a convivência com a harmonia entre as pessoas tem um autor que eu gosto também que é o Harari e ele fala que as histórias são a cola mítica que nos une como humanidade e quando a gente fala em cola mítica e pensa isso dentro das sociedades indígenas as narrativas míticas são as condutoras dessa forma de ver o mundo e de se comportar e elas são atemporais elas não expressam preocupação com essa continuidade da vida de uma forma explícita mas os seus significados dentro dessa dimensão simbólica traçam uma linha do tempo que não se exaure nesse tempo presente ele por si só é uma continuidade então é muito importante contrapor esse tempo linear da história com esses processos de modernização desenvolvimento globalização com esse caráter assimétrico desses saberes tradicionais porque eles são de uma riqueza imensa e esses saberes ancestrais que trazem e nos contam e moldam a nossa forma de ver o mundo eles estão nessa profundeza do inconsciente que todos nós recebemos esses contornos ao chegarmos aqui essa flecha do tempo que essas narrativas míticas disparam elas vêm lá dos antepassados e são revividas permanentemente nesse tempo simbólico cada vez que nós nos sentamos para conversar e dialogar e compreender e olhar o outro e eu acho que esse pensamento todo ele pode ser resumido numa frase do Ailton Krenak que diz assim só quando conseguirmos reconhecer essa diferença entre nós não como defeito não como oposição mas como uma diferença de natureza própria de cada cultura e de cada povo só assim a gente vai poder avançar um pouco no reconhecimento do outro e estabelecer uma convivência mais verdadeira entre nós é isso que bacana muito boa citação um verdadeiro mantra para usar uma terminologia mais universal também mantra não é indígena mas enfim soou muito bem essa citação que você trouxe estou anotando aqui o nome do autor lembrando e para os professores entrar lá no site da editora Urucum também ver as obras que estão lá todas muito bacanas sobre sabedoria ancestral e também livros indígenas que eu acho bem bacana Adriana Adriana Umbanda e uma das religiões que mais Umbanda e Candomblé mais sofrem preconceitos no Brasil como que você vê a importância dessa abertura da pluralidade e o quanto que o diálogo interreligioso é importante para superar esses preconceitos Fábio iniciou a sua fala falando de Mohan eu até sorri pensando ah lá eu estava com Mohan na cabeça pensando na complexidade do sujeito não fragmentado então naquele momento vai fazer vai caminhar pelos meus pensamentos aqui em função do Mohan que a gente trabalha tanto e é com Mohan que eu começo a minha fala falando dessa complexidade falar de preconceito para um bandista para o candomblessista para o adepto é algo do cotidiano é feijão com arroz que a gente chama porque assim a gente não consegue sair com as roupas de terreiro na rua a gente em muitos rituais nós precisamos dos fios de conta ou do pano branco na cabeça ou de toda a roupa branca e muitas vezes no ambiente escolar as nossas crianças elas não são bem recebidas na escola elas não se sentem pertencentes daquele espaço com com a sua religião não se sentem a escola é de suma importância para difundir o conhecimento desde que os professores o corpo docente também se interesse na pesquisa porque quanto tempo nós estamos falando a respeito contando traçando os caminhos mostrando o que é um bando o que é candomblé e da sua ritualística então precisa ter também um desejo da pesquisa para que esse conhecimento seja dialogado na escola de uma forma adequada porque se ele não for dialogado de uma forma adequada corre um risco de que o preconceito aumente hoje os terreiros eles são queimados crianças apanham por estar vestidas com as roupas de terreiro então a polícia chega de uma forma truculenta no terreiro e leva os instrumentos sagrados que são os atabaques então é bem complexo não é só na escola que nós nos sentimos pertencentes àquele espaço são em vários locais e isso eu penso que é decolonidade é algo que vem lá lá dos tempos coloniais é algo que é que perpassa pelo racismo eu não sofro racismo porque eu sou branca mas a religião de matriz africana ela é tida como a religião do negro e muitas vezes em função do racismo ela tem um perfeito maior ela acaba sentindo um racismo maior em função do racismo propriamente dito não é e aí acumulando sim a falta de conhecimento é acaba que o preconceito é é complexo aí de se dissolver a gente acredita tem esperança já observamos aí um uma melhoria nesse processo né antes nós não podíamos nem falar sobre hoje eu ainda observo na academia a minha pesquisa ela é única no mestrado não tem outra pesquisa com essa temática com esse assim então inclusive na academia a gente observa que está iniciando um processo de de quebra de preconceito então é o candomblé os adeptos do candomblé dentro da sua ritualística é maior tem um tempo maior de que eles precisam utilizar sua vestimenta as suas simbologias em algum momento e na escola é um lugar que não se sente pertença não tem essa pertença não não se sente acolhido então a umbande e o candomblé dentro da escola o preconceito é muito grande e a importância do conhecimento não eu penso que é um divisor de águas a gente vem discutindo há um tempo e o processo é a passo de formiguinha mas a gente tem esperança que isso mude tendo em vista que o nosso diálogo aqui é para esse caminho então é nesse sentido que eu que eu me disponho sempre a discutir a conversar a dialogar a respeito da religião de umbanda e também do candomblé em alguns momentos para que o preconceito termine e principalmente as nossas sementes do axé que são as nossas crianças não sofram o mais velho sempre vai pensar na semente do axé pensa no mais velho valoriza o mais velho mas a semente do axé que é a nossa criança é é algo valoroso né é algo é é um ser valoroso que nós cuidamos muito bom para finalizar então eu quero agradecer de estar com vocês nesse momento foi valoroso ouvi-los e e observar tanto conhecimento e me sentir também é sentir um pouquinho da ritualística de umbanda um pouquinho de cada eu acho que eu sinto é que a umbanda bebe do cálice um pouquinho de cada um por conta das influências que recebe então gratidão por estar aqui gente eu quero agradecer vocês imensamente a disponibilidade a sabedoria e o conhecimento socializado compartilhado e eu queria convidar eu ia perguntar se algum de vocês poderia cantar mas como eu conheço mais a Adriana Adriana podemos encerrar você cantando um ponto para a gente não sei se te acompanho com uma maraca e com com uma macumba aqui porque o povo acha que macumba é despacho e macumba é um instrumento de percussão mas se você quiser cantar a capela também canta para a gente um pouquinho só um pedacinho canta para a gente um pedacinho de uma música são tantos porque a nossa religião a umbanda ela é toda a oração é cantada a umbanda a ritualística dela é inteira cantada então quando viram para mim eu como mãe de santo disse mãe cante um ponto se fizesse barulho porque você não sabe nem a qual cantar mas vamos lá demorou um pouquinho para lembrar da letra inteira e depois você relaxa vai lá tranquilo espera lá são tantas meu Deus penso no dia que logo vai nascer e o meu peito se enche de emoção a esperança invade o meu ser eu sou feliz e gosto de viver pelas belezas do raio da manhã olha a espada da manhã pela beleza das ondas do mar me abençoa me abençoa e mamãe é manjar a mata virgem tem seu semeador ele é o xó se o que o que arou na cachoeira eu vou me revelar muito obrigado além de agradecer a vocês a disponibilidade estarem conosco neste momento de diálogo interreligioso muito importante pela primeira vez em 47 anos de assintec temos um diálogo interreligioso apenas sobre a sabedoria dos povos ancestrais dos povos indígenas e também contemplando a Umbanda que também tem elementos do xamanismo da sabedoria da espiritualidade indígena e pegando um pouco um gancho na fala de vocês tem gente que vai em uma religião mas não tem religiosidade tem gente que não vai em igreja nenhuma e tem religiosidade agora para além da fronteira da religião da religiosidade espiritualidade é como você se conecta com o sagrado como vocês muito bem nos disseram é a sua conexão com os ancestrais com a natureza com você mesmo e o respeito à espiritualidade à religiosidade do outro é fundamental numa república democrática num estado laico respeitar o outro eu não preciso acreditar no que o outro acredita mas eu tenho que respeitar e para respeitar eu preciso conhecer e esse é o objetivo não só do ensino religioso escolar como um dos fundamentos da associação interreligiosa de educação e cultura a Sintec e ninguém lembrando a frase do Mandela ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor dos olhos pela classe social pela religião se odiamos é porque somos ensinados e também igualmente podemos ser ensinados a amar e eu me desço de vocês com o finalzinho uma poesia que eu venho falando nas aulas de ensino religioso do grande poeta brasileiro Braulio Bessa ele diz o seguinte seja menos preconceito seja mais amor no peito não precisa ser perfeito mas se não pudesse ser amor seja pelo menos respeito até um próximo encontro até uma próxima formação fiquem bem álcool em gel na mão máscara acreditem na ciência respeitem o outro na medida do possível e até o próximo evento o próximo evento o próximo evento Obrigado.